O casal saiu do armário, e hoje vive o amor livremente. Igor Hickley e Aline Whirley se assumiram bi, e decidiram abrir a relação. Entenda no vídeo. A cantora conhecida por ter integrado o grupo Rouge, revelou que ela e o marido têm interesse por homens e mulheres. Eu sou bi, e já tive uma relação com uma mulher que eu sou apaixonada. O Igor teve muita dificuldade pra se encontrar nesse lugar, muito pelo machismo. Eu sempre soube que ele tinha muita coisa pra viver que fazem parte dele. A participante do BBB 23 explicou que eles vivem um relacionamento aberto e respeitoso. Às vezes uma relação aberta pode ser confundida com ficar com todo mundo, mas na nossa não é isso. É de ser sincero um com o outro. A cantora deu uma aula ao público, e revelou que o casal tem a mente aberta, e é muito bem resolvido. Nos reconhecemos como parceiros, e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa.